E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Mumu, mas sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série do EA Sports FC com o Barcelona. Nós temos aí um jogo fundamental agora, né? Que basicamente é o nosso maior jogo da temporada, né? Um confronto, sempre um confronto contra o Real Madrid. É sempre um jogo complicado. A gente jogou contra o Shakhtar, sem poupar ninguém, tá, pessoal? A gente jogou com o Shakhtar em off aqui, fui direto. A gente simulou, foi 3x0. Só os jogos contra o Porto, eu acho, nessa série, nessa primeira fase, pelo menos a gente vai acompanhar de verdade, né? E agora é dia de jogo contra o Real Madrid. O Real Madrid é o líder do campeonato, né? Sem nenhuma surpresa, né? O jogo nosso contra eles. É basicamente o confronto direto, né? Pelo título, podemos dizer assim. Se a gente vê se a gente passa, o Real Madrid. Então, é um jogo importante. Nós jogamos em casa. Vamos jogar no Camp Nou. E assim, cara, daqui a pouco eu falo mais sobre esse jogo, sobre esse confronto e tudo mais, mas... Os treinadores, os jogadores, todo mundo se define, né? É definido aqui, né? Na sua carreira, na sua passagem, tanto para o Barcelona quanto para o Real Madrid, pelas atuações deles nos confrontos no El Clásico. Então, a gente tem que jogar bem o El Clásico. A gente pode até fazer bem outros campeonatos, vencer outras competições, mas o El Clásico é um campeonato em particular. É um confronto aí... De... Assim, é uma situação que importa mais que qualquer outra coisa, né? Tipo, é óbvio que ganhar o título é fundamental, é importante aquela história toda, mas vencer o Super Clásico é algo diferente. E esse é que é o nosso time, a única mudança que a gente traz aqui é o Crise, sempre que o Ronaldo está cansado, mas foi uma escolha, né? Que a gente teve para esse jogo, porque a gente quis colocar... É... jogar contra... Garantir a vaga logo na Liga dos Campeões o mais rápido possível para poder também depois começar a botar... tirar o time titular daqueles jogos. Mas a gente ainda tem que jogar e acabou que calhou. Então, quando eu vou ter que começar no banco esse jogo, mas não tem problema nenhum. Então, qual que é a importância? O que acontece, cara? Esse jogo... Eu falei no episódio passado sobre a questão da Espanha, ter muitas regiões que buscam independência, buscaram independência, uma guerra civil, né? Que aconteceu no início do século XX. E, cara, Real Madrid e Barcelona representam o povo da Cataluña, que é o povo da região, além de onde tem o Barcelona, que é uma região também que lutou também, luta até hoje pelas independências, ainda que de forma... não de forma armada, né? Mas... por tese, enfim, o povo, né? É muito fior nessa história. Eita, uma bola perigosa ali que a gente cortou. contra o povo da Espanha mesmo, né? Que busca manter a Espanha unificada, que é o pessoal da capital, Madrid. Então, e isso se reflete no futebol, né? Então, esse jogo é muito importante por conta disso. Toda vez que a gente enfrenta o Barcelona, tem essa pinta aí desse jogo. A gente vai pra cima, uma bola, a pedra, ele pode abrir pra cara, ele bate! corta a defesa. Então, é importante, cara. É uma rivalidade, os dois times são os dois maiores times da Espanha, talvez os dois maiores times do mundo. E quando eles se enfrentam, sempre, cara, sempre sai faísca, né? Sempre sai faísca. O vencedor desse confronto sempre se dá muito bem, acalma a crise, gera a crise, né? Então, essa é a importância desse jogo. Vamos jogar a bola, vamos lá. Com Rafinha. Passou lá, Rafinha. Mandou pra trocar a bola. Valverde ficou com ela. Eles têm o Imóvel, né? Esses compaixam contrataram aí. Tiro Imóvel. Ocelu. Imóvel. Real Madrid trabalha o jogo. Lucas Vázquez, perdão. O recrutamento, boa, Koundé ganhou ali bem. E aí, eita, errou a jogada. Militão errou a jogada ali, né? E aí, Luka Modric. Olha o Luka Mavinga, que deixou no Brahim Dias, ele bate, Ter Stegen pegou. Jogo tenso. Jogo tenso. Tá aí o Antelote. Será que, será que ele vai ainda se tornar o técnico da Seleção Brasileira? A história esfriou bastante, né? E depois as campos... O Diniz no Diniz também, né? Que era esperado, né? O início, o bônus do Diniz, mas ainda estou falando, realmente, o Antelote será ainda o técnico da Seleção Brasileira a partir do meio do ano que vem. E aí, vem a batida... A partir do meio do... Não é meio do ano que vem, né? Para quem estiver vendo esse vídeo, meio de 2024, pós-Copa América. Que é quando eu termino o contrato dele com o Real Madrid. Mas é claro que a gente está em setembro de 2023, aqui a gente vai ter muita notícia ainda até lá, para saber se realmente ele vem ou não vem para trabalhar na Seleção. É a boa bola, De Jong, Gavi, Rafinha, boa bola, chance interessante do De Jong. Lindo passe no fundo, Valderon dominou direito, ele cruzou de direita, a Rafinha mandou a cabeçada, que golaço! Que golaço! Gol! do Barcelona! Um lindo gol de cabeça do Rafinha! Ele mandou a bola ali no canto, o Courtois não teve como chegar. O Barça abre o placar, 1x0. É dele, Rafinha, que vem jogando muita, mas muita bola. O nosso time faz o gol, abre o placar, 1x0 o Barcelona. Está Brian Dias, tira imóvel, Rosselló, Brian Dias, Ixi, Maria Valverde na cara do gol! E o gol do Real Madrid, Valverde, empate o jogo. tudo igual a 1x1. Acho que o Real Madrid não vem com o time todo completo, né? O jogador aí deve estar no banco de reserva por conta da sequência de jogos, jogaram na Liga dos Campeões. Provavelmente jogaram o dia depois, e aí complicou na data para eles, esse confronto. mas está 1x1. Não interessa, está 1x1 o confronto. Bola para o Lucas Vazquez, vai levando. Rolou o Valverde para o Dias, recebeu de volta, bate o Ter Stegen. Salvou. Escanteio. a defesa no chão do Ter Stegen. Bela defesa, cara. O lance era difícil. Cancelo. Lewandowski. Basta no trabalho, Lewandowski. Tem uma chance interessante agora, hein? Gavi pode fazer, jogou no Lewandowski. Rafinha ajeitou, Gavi vai bater, daí ele bate curto alto. Defendeu a bola, sai em escanteio. Vamos continuar indo para cima. Vamos lá. O último lance da primeira etapa, com certeza aí. Cobreza o Frank de Jong. Boa bola. O voleio do Kimmich da primeira trave. Nossa, se ele faz, é ser um gol de placa. Kimmich que está jogando fino, viu? 100 milhões, muito bem gastos aqui. E aí, Federico Valverde, com gol de empate. placar do Clássico, por enquanto, é um a um. Vamos tentar recuperar no segundo tempo. Vamos embora. É isso aí, né? Muita conversa, antigos jogadores saindo ali. Segunda etapa. Jogo tenso. 1x1. Balder com ela. Jogo atrás com o Gavi, os dois trocam passes. Boa bola para o Balder, pode cruzar, hein? E aí ele cruza, numa medida, Rafinha de novo, de cabeça! E o gol do Barcelona. Rafinha de novo, ele de cabeça. Faz o segundo gol dele, repete a movimentação. E no começo do segundo tempo, o Barça amplia. faz 2x1, passa a frente no marcador. Jogamento na medida precisa do Balder. Rafinha antecipa o Militão, sem chances de defesa, cabeçada para o Courtois. E aí o Real Madrid faz 2x1 no Real Madrid. Boa! Vamos ver como vai ser o restante do jogo aí. Não podemos perder a atenção porque o Real Madrid é forte. Eita, Valverde. Abre no Vasquez. Meio para o Tirimobri. Camavinga, Lucas, rolou, toque no meio, troca de pala, batida sensacional. Teristegen para salvar. E aí começam as mudanças dos jogadores. Aí o Rossello vai sair para a entrada do Raio Rodrigo. Que defesa do Teristegen. Espetáculo, cara. Espetáculo de defesa. E o Balder, que está apoiando muito, apoiando muito, vai sair também para a entrada do Marcos Alonso. Outra mudança. Primeira mudança aí do Barcelona no jogo. Brian Dias, vem a bola na área, vem a cabeçada, Teristegen pegou. Cabeçada do Militão. Mais uma jogada, mais uma chegada ali, ó. Cabeceou bem. E o Teristegen pegou, cara. Braem Dias. O Camavinga. Continua marcando aí. Trabalhou. Ixi, Maria. Veio o Valverde para bater. Pega, Teristegen. Faz a defesa. Sensacional. Vamos ver se precisa mudar o time. Ah, temos duas mudanças aqui, ó. Levando aos que vai ter que sair para a entrada do João Félix. E o Cristian vai sair para a entrada do Ronald Gerauro. E logo, logo, provavelmente vai ter a última série de substituições. Deixa eu só ver o que a Pedrita quer, pessoal. E a gente já vai voltar direto com as substituições. Espera aí. Voltamos, então, com a alteração. As duas mudanças. Pedrita está latindo, cara, para o nada ali no... Para o lado de fora ali da janela. Modric, cruzamento na área. Militão! Nossa, quem mexe salvou em cima da linha. Era o gol certo do Real. Era o gol de empate, cara. Em cima da linha. Joshua Kimmich sendo o salvador da pátria para o Barcelona. Eita, Brahim Dias vem no fundo. Cruzamento é perigoso. Boa, Cancelo cortou. Móvel girou, rolou para o Rodrigo. E o gol do Real Madrid. Rodrigo. Empata o jogo novamente. E aí funciona o dedo do técnico, né? Entre o cara, bela jogada ali do Imóvel. Fácil do Valverde. Rodrigo bate firme sem chance. Protero Stegen. Tudo igual, cara. Tudo igual novamente. 2x2 no Ero Clássico. E agora o Vinícius Júnior ainda para a situação ficar mais nervosa. para ver todo mundo. Realmente, o Real Madrid teve que jogar mais próximo jogo por conta da Liga dos Campeões e colocou os caras para jogar. Esse empate 2x2 é melhor para o Real Madrid que está na frente da tabela, né? Para nós seria ideal uma vitória aqui, mas a gente sabe que é difícil. Mas não quer dizer que a gente não vai continuar tentando. De Jong tentou o passe e não estava congestionado a defesa. Rodrigo Ixi boa bola Lucas Vazquez com o dedo travou na hora. Oportunidade talvez para o contra-ataque. A fia pode servir o João Félix. Prefiro segurar e aí foi todo mundo embora agora atrasou todo o contra-ataque. Talvez o último ataque da partida. Jogo empatado. João Félix boa bola condição legal. condição legal Rafinha gira rolou João Félix foi tentar a jogada foi desarmado e ficou no chão. Foi desarmado e ficou no chão João Félix tomara que não seja algo sério o João Félix vai ter que sair. A gente não tem alternativa até tem, né? Botar botar o Ferran Torres mas não vai dar mais para o João Félix no finalzinho do jogo no finalzinho da partida cara na jogada ali foi travado não entendi a condição do lance não cara não entendi mesmo mas está ele aí no banco e aí na bola o chão bola volta e o juiz vai acabar o jogo, né? Final de jogo termino é o clássico o empate entre Barcelona e Real Madrid 2x2 não deu não deu dessa vez não deu a gente estava com a vitória parecia que a gente ia levar o jogo aí o Raio Rodrigo veio tá ele aí ó aprontou e fez a diferença fim de papo tudo igual 2x2 o Real Madrid segue líder e a gente segue tentando continuar na perseguição e agora a gente vai ter que esperar até eventualmente um tropeço de alguém só que a gente também não pode tropeçar né? então é o peso, né? desses confrontos aí sempre entre Barcelona e Real Madrid puxa vida deixe-me escapar cara ai, ai mas valeu vamos falar com a imprensa agora e tentar recuperar os ânimos, né? porque o nosso foco até praticamente tem só o jogo contra o o Porto pra pra definir o líder do grupo, né? que a gente tem vantagem do empate jogo lá no Dragão e depois a gente só tem que se preocupar com o Campeonato Espanhol mesmo, cara essa é a grande verdade, né? perdeu uma grande chance tem que falar raramente eu falo mal, né? mas esse foi um dos casos que a gente teve que reclamar pra por conta do da nossa atuação a gente ficou devendo um pouco realmente de bola aí, né? bom, então fazer aquela velha história assim, pessoal vamos trazer o próximo o próximo confronto aí contra uma equipe do top 5 ou acho que vai ser provavelmente o próximo jogo vai ser o jogo contra o Porto aqui no final do mês então segure aí que a gente já tá já tô voltando aí com o próximo confronto cara vamos falar uma coisa aqui que eu não tinha reparado da última vez que eu acho que passou o relatório dos oleiros acho que mês passado a gente não viu então acabou acumulando né? olha só tem jogador com 3 meses aqui na verdade já tem um tempo já que a gente não observou isso aqui então opa aqui tem um rapaz aqui ó Félix Blanco pode subir aqui também o Cristian Pérez também sobe que ele tem subindo jogadores aqui que no potencial pode chegar a 90 o Rafa Gomes aí tu jogadores com 80 é que esse aqui já pode subir também né? que já foram vistos 3 meses se a gente tiver um mês e tiver com 80 esse aqui não é muito baixo o OVET recusa ó já foi visto 2 meses dá pra subir esse também esse não esse não e é sempre nessa onda tá ligado? um mês só mas é tá 90 um mês só mas é 90 vai abrir aí o espaço pra várias oportunidades aí pra vários jogadores da base né? ah tá o Andoa pode chamar o Mark Vidal tá bom pode chamar tem prima não ah e a contusão do João Félix foi um contorno de cotovelo também é importante falar cara 2 meses sem João Félix ai mano 2 meses sem João Félix significa que a gente não tem um atacante reserva por 2 meses a gente vai ter que improvisar alguém vamos ver o jogador vamos ver a base porque provavelmente vai ter que subir alguns jogadores aqui aliás né? pra poder acompanhar cara eu tô até pensando em dispensar esses caras deixa eu ver não sei que tem alguém com um over muito legal aqui ó esse rapaz aqui já pode subir esse aqui também já pode subir esse jogador já tô com um over bem alto então over acima de 60 sabe? quanto isso o pessoal vai trabalhar aqui mas a gente ainda vai tentar ajustar a posição deles ainda mas jogadores com over mais com potencial mais baixo eu tô vendo aqui o potencial aqui tá ganhando aqui 35 acho que pra nível Barcelona não serve não então a gente vai liberar esses jogadores aqui da base tá? normalmente normalmente numa outra equipe numa outra série a gente não liberaria porque cara pelo jeito o nível de jogadores aqui tá bem alto entendeu? então vamos vamos trabalhar vamos ver esse zagueiro aqui se vão ter aqui zagueiro a gente vai traçar um plano de desenvolvimento pra ele defesa físico cara será que ele joga de volante? tô falando que ele é bom no passe tem velocidade pode ser zagueiro pode ser até lateral mano não lateral não é tô falando pra ele ser meia ah eu tô eu tô no jogador errado né peraí voltando o Fernando Monteiro aqui cara eu tô vendo aqui agora tá só pra vocês saberem tô vendo aqui a estimativa de tempo que levaria pra ele melhorar pra outra posição acho que ele é zagueiro mesmo cara ele é zagueiro vamos trabalhar ele como zagueiro ele vai subir pro profissional só que ele é um zagueiro muito rápido cara defensor armador Fernando Monteiro cara promovei pro principal e ele joga lateral esquerdo também vamos ver esse Gomes Rafa Gomes é o próximo nossa 74 de posição acho que ele é ponta hein passe bom ele é um volante muito técnico cara joga joga de meia também é normal olha lá o atacante se quiser ou ponta né como a gente imaginou por quê? porque a condução pessoal quando a condução é alta significa que ele é um jogador capaz de ser bom driblador entendeu? pode ser direita ou esquerda botar ele na ponta esquerda treinar ele primeiro treinar ele pra um ponto esquerda o próximo é o que a gente vai subir o Christian Pérez esse é meio campista mesmo passe alto condução é meio campista aqui a gente precisa nem vamos nem perder muito muito tempo aqui com com a análise dele pra ser motorzinho e o Christian Pérez também sobe profissional cara depois nós temos o Pablo Martinez que é ele é ponta né então tá certo já então nem precisa mudar muito vamos só treinar o passe dele porque tá muito ruim pra jogar no Barça não com esse passe aqui baixo ainda mais no nosso Barça né e por fim Félix Blanco outro jogador potencial já tem 60 já vai subir pro principal exatamente a mesma coisa tem ótima condução tem até finta alta aqui marcação das fintas dele aqui então a gente vai treinar também o passe dele junto com com a finalização porque também né se ele quiser jogar é não é isso mesmo para jogar no meio jogar na ponta então também sobe o Félix Blanco com isso vamos arrumar o time time reserva pessoalmente tá pessoal o nosso segundo time porque ué isso quer o gerenciamento do time reserva blanco nossa jogador aqui o blanco que chegou esse motis vai para baixo zagueiro monteiro que provavelmente vai jogar alguns outros jogos aqui né tem muitos zagueiros né o perez também aí o Kimmich vai lá para baixo ainda vou deixar os jogadores os principais vai botar aqui esses outros jogadores para jogar quando realmente houver necessidade além disso tem também tinha questão dos treinos né aqui plano de treino pronto a gente aplicou o plano de treinar todo a gente tem 34 jogadores dá para ter mais 16 ainda no time então como eu estava falando para vocês pessoal a gente vai jogar alguns jogos vamos enfrentar agora o SEDAC está lá em nono para a gente voltar a enfrentar acho que é só no jogo contra o Porto que eu falei para vocês que a gente vai voltar mesmo a gente fez parênteses todo quando a gente voltar aqui agora já vamos estar pronto para o jogo da Liga dos campeões e eu falo para vocês como está a situação também na Liga tá bom que vamos bom pessoal então a gente voltou aqui depois daquele jogo contra o Real Madrid teve o jogo de seleções a gente ganhou da sociedade por 3 a 0 depois a gente ganhou do Xacta por 3 a 2 aqui com o time titular aqui com o time mais mesclado a gente ganhou do Alavés para o 4 a 1 e aqui com o titular porque o campeonato porque quando a gente garantiu a classificação com essa vitória aqui na Liga dos campeões só que aqui eu botei o principal porque eu queria vencer o Raio Valecano vem bem no campeonato só que a gente empatou esse jogo aqui e agora enfrentar o Porto pela Liga dos campeões é daqui a pouco eu mostro para vocês vamos jogar contra o Porto Porto está brigando pela classificação a gente já está na próxima fase e é só para fechar a mente a partida então vamos para esse jogo agora contra o Porto que é o jogo de encerramento da fase de grupos da Liga dos campeões e a gente vai jogar aqui mas eu estou com pensamento desde o início desse mês aqui no jogo pensando na classificação na nossa posição no campeonato na na nossa classificação no campeonato espanhol aqui nem tanto viu aqui para ser sincero nem tanto mas para esse jogo aqui deixa eu até ver uma coisa deixa eu ver do ponto de vista de sequência da temporada para ver se a gente vai realmente escalar todo mundo se a gente vai poupar um pouco alguma coisa aqui ah não tem mais jogo depois então podemos ir com todo mundo que puder jogar para jogar esse jogo aqui quem estiver um pouco cansado ou fica no banco ou entra ou entra ou fica no banco ou fica fora do jogo ou fica no banco e entra depois da partida vou até mudar o uniforme aqui porque esse uniforme aqui o jogo agora é o que eu percebi da outra vez a gente entrou com esse uniforme só que só tem dois e tem um terceiro alternativo que não tem né o jogo não botou esse uniforme então a gente vai com esse aqui mesmo cara aí essa não tem problema não entendeu bom no Andorce é claro que não joga o Tio Félix está machucado então a gente vai com o Ferran Torres no ataque botar o Tchek e vamos botar o Akkoma e o Akkoma no banco mas alguém está fora talvez o Ronaldio Araúr vai ficar no banco Balder também fica para jogar o Marcos Alonso o resto pode jogar então esse é o time então que vai para campo hoje torre jogando atacante o torre jogando de atacante com a ideia de a gente ter uma alternativa para o time tá é até bom para a gente poder ver isso aí porque a gente precisa de uma alternativa já que vai ficar dois meses é mais um mês eu acho agora sem o João Félix passou um mês aí do jogo vai ficar mais um mês talvez sem o João Félix ainda e para até lá a gente tem que arrumar uma uma alternativa vamos para o Dragão para esse confronto aí contra o Porto aí e o Evanilson marcou quatro golos nos três jogos ou seja o cara vem embaçado o cara vem muito forte aí a equipe da casa que precisa vencer eu acho que qual o risco de não classificar na Liga dos Campeões se não vencer aqui vamos ficar de olho nisso começa o jogo última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa vixi Evanilson já rolou no PP o PP tocou o meio recebe Evanilson quase que ele já faz o quinto gol dele em quatro jogos não rolou boa travou bem escanteio ai Marcos Alonso ajeitou pra batida do Martínez nossa senhora quase tomou o gol o time do Porto gosta de apertar a saída dificultar a saída de bola do adversário e quase que a gente tomou o gol agora De Jong que passa não dá De Jong isso boa bola pro Cancelo troca passo com Rafinha Kimmich pro Gavi Gavi pode bater lindo passo pro Pedro e pro Torres quem bateu na marcação boa chegada do Barça e ai pessoal classificação do grupo vocês veem que o Porto tá em segundo eita primeiro meu Boê aí nossa Boê levantou a batida a Teristane pegou como vocês viram ali a gente tá com 12 pontos já classificado em primeiro não muda em nada pra gente só que pro Porto muda o Porto pode ficar fora da segunda fase se acontecer o Shakhtar acho se não me engano ganhar ou é o Royal Twerp não sei se é o Shakhtar ou o Royal Twerp mas tiver um vencedor ali dependendo do time que vencer e o Porto não levar aqui ou até empatar mesmo pode ficar de fora da próxima fase da Champions então é um jogo importante pra eles pra gente é uma partida até pra gente ver o nosso time pra gente ver o comportamento da equipe é uma partida desse nível cortou cortou errado a bola foi pro Evan Wilson que faz o gol e o gol do Porto Evan Wilson no cruzamento cortou chegou a cortar tentar cortar o cancelo só que o corte acabou servindo como um passe acelerou a jogada dentro da área pegou a defesa toda desprevenida e aí quem vem de frente é quem vem melhor Evanício chegar a 5 gols em 5 jogos acho que na liga dos campeões 1x0 corto na bola parada cara Gabi recebe os catabellas com Torres aí a intenção de passe era boa Pedro brigou boa bola Ferran Torres ele bate o jogo costa defendeu boa chegada do Barcelona a sobra não é nossa Pedro De Jong com Ferran Torres a bola chega no De Jong vai bater Pedro para fazer e o gol do Barcelona Pedro faz o gol deixar tudo igual no marcador 1x1 na bela trama Pedro guardou belo gol tá aí que comemora o chave 1x1 PP cruzamento ai meu Deus canseu do céu a gente toma bola para o meio da área de novo cara cabeçou errado Galeno driblou mais um boa bola Boe tá impedido Bandeira levantou ali Boe estava fora de posição estava voltando na hora do passe tinha ele outro jogador impedido ali impedimento bem marcado Zaidou Martínez PP no Evanilson boa bola para o Boe Boe tirou de 2 ai o passo era perigoso boa crise assim cortou bem agora o contra-ataque capricha a Rafinha tá jogando demais tá jogando demais o Rafinha viu e aí acaba o primeiro tempo final do primeiro tempo placar de 1x1 jogo bom jogo bom jogo movimentado um jogo perigoso para o Porto eu repito enquanto é o destaque do Torres jogando de atacante não tá tendo muitas oportunidades mas é normal os nossos centroavantes aqui que jogam com a gente tem muita dificuldade os adversários marcam muito bem nossos homens centrais de frente e eu repito uma situação bem delicada para o Porto porque se tiver um vencedor no outro jogo o Porto dá adeus à Liga dos Campeões então isso impacta aí também no orçamento da equipe portuguesa PP com ela passa a lateral ele jogou boa bola para o Boe Boe cruzou será que chega? chegou o Chris assim boa cortou bem Nikon ficou com a sobra rolou o destaque chegaram o Galeno e aí vem o Zaydo agora no ataque o Porto inteiro para cima não tem outra escolha rolou no meio o Martínez bate trava a defesa tirou o Ter Stegen aliviou só que lá vem mais Porto Galeno Galeno rolou Martínez ele bate pega Ter Stegen vai sobrar o rebote com um D antes do próprio Galeno salva espetacularmente só que lá vem o o o Porto de novo Evanilson bate Christensen aparece e eu estou reparando ali que o nosso próximo jogo é contra o Atlético de Madrid eu nem estava reparando muito nisso vamos botar o Gundogan aqui vamos mudar porque a gente vem a gente vem de um jogo próximo na data então para não corrigir isso vamos colocar outros jogadores aí para jogar agora vem o e o Kai Gundogan Galeno vai tentar bater eita deixou Martínez eles tag tem um monte de gente cansada aqui vamos vamos mudar manualmente aqui pessoal pelo jeito tem mais gente aqui tem mais gente pedindo água aqui Marcos Alonso Christensen isso por enquanto são os dois mudar lá atrás depois o resto vai entrando com mais calma entre o Balder e o Van Geralsen vamos lá apontando o Pepe Pepe no Eustáquio pode bater rolou Nico Eustáquio Eustáquio escapou bem golaço e o gol do Porto de novo Eustáquio faz gol contra a gente a gente foram dois jogadores que fizeram um gol no primeiro jogo contra nós Eustáquio e Evanilson um belo gol do Eustáquio dois a um para o Porto com essa vitória o Porto vai classificando Rafinha recebe faz o passo Rafinha isso ah mas o Torres não consegue jogar contra-ataque Eustáquio jogando Evanilson os dois fizeram gol hoje e vem a dupla de novo bola aberta no Galeno vai tirando espaço dele boa Cancelo marcou bem agora Pedro girou boa bola Cavi achou Rafinha Rafinha acho o Lugan não tem pra quem tocar o Lugan vai ter que girar o corpo isso girou Pedro Parça vem pra cima a gente não quer perder esse jogo não o Jaraú joga no Pedro todo mundo do Barça no campo ofensivo o Porto se segura onde? boa bola Gavi vai ligar? não jogou no Pedro Pedro com Rafinha Rafinha bota na frente ele bate direito o Diogo Costa pegou e vamos ver as últimas mudanças o que a gente vai fazer hoje o Torres está muerto vai entrar o Cherk que parece não jogar muito aqui não eu vou tentar tirar o Gavi também botar o Acomat ah o Acomat joga nas duas é tem mais alguma substituição então eu tiro o Conde e boto o Romeu não dá não o Conde vai ter que ir até o fim do jogo mesmo então vem mais duas mudanças vamos ver o Gundogan comprou uma bola ai quase não deu ainda o Gundogan rolou Acomat bate na marcação vem a batida e a bola desviou nossa senhora nossa senhora a bola do Cherk desvia no Pepe mata o Diogo Costa mas ela vai caprichosamente para escanteio ia até sorrir ali porque essa foi essa foi no olho viu vamos ver o que mais Gundogan vai jogar essa bola na área boa bola de novo gol do Barcelona aí não deu para resistir Rafinha de cabeça de novo Rafinha a fé está mandando bem nas cabeçadas hoje ó levantamento ele subiu e ela pegou ali no zagueirão para tentar só vai em cima da linha só que foi muito rápido a cabeça não conseguiu botar o corpo direito para atirar ela bateu no zagueirão e foi morrer no fundo da rede o Barça pressiona 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 e chega ao empate aos 39 tudo igual 2x2 o Barça não quer mais hein Gundogan Acomat trabalha com o Balde boa bola Gundogan segurou Acomat boa bola check escrutamento foi na medida pro gol do Barcelona de virada explode o time faz o gol trava tudo mano ficou tudo preto a tela e o gol o narrador estava anunciando a substituição enquanto o Pedri faz um lindo passe do Cherqui Cherqui ou Cherqui como vocês preferirem e aí sai feliz da vida para virar o jogo cara a gente teve o tempo inteiro atrás no marcador de repente dois gols relâmpagos ao melhor estilo Barcelona o Pedri chega ao seu terceiro gol na Liga dos Campeões e cala o estádio porque esse gol praticamente elimina o Porto vai dificultar muita continuação da equipe portuguesa na próxima fase a não ser que eles empatem e aí então eles vêm no desespero Martínez corta cancelo e agora o Rafinha vai levar driblou e ia fazer o passe e não saiu ainda vai ter mais uma última chance e o Porto Evanilson lindo o passe PP chamou o Boi e o Boi botou a frente na jogada do Boi pode empatar ele joga para fora e acaba o jogo numa jogada espetacular do lateral do Porto mas ele erra a finalização acho que empolgou e com isso o Barça agora vence o jogo e cara a situação do Porto ficou bem mas bem delicada com o herói Pedro e dois gols hoje três frontais na Liga dos Campeões a torcida do Barcelona que cruzou o país Portugal é o país vizinho da Espanha veio aqui rapidão até o estádio Dragão de Barcelona um pouquinho longe mas você pega o trem lá deve ser rapidão para chegar aqui para no estádio do Dragão para ver esse jogo e cara eu estou curioso para saber a situação de tabela agora da Liga dos Campeões cara do nosso grupo H vamos ver vamos ver vamos ver agora porque a situação do Porto Pedro do Porto é tensa para não dizer o mínimo cara para não dizer o mínimo é uma situação tensa cara eu estou curiosíssimo para saber é realmente o Porto com essa derrota com gol no finalzinho mesmo se empatasse o Porto teria que ter ganho a partida teria ficado para fora ainda tem mais um jogo pessoal mentira então não acabou ainda não mas o que acontece o Barcelona enfrentar o Royal Outer a gente não vai jogar esse jogo não temos compromisso nenhum mas cara o Shakhtar está fora de tudo o Shakhtar não tem mais está matematicamente terminado não tem nem como chegar em terceiro pegar uma uma conferência é uma Liga Europa não tem como e o Barcelona vai enfrentar o Royal Antuépia o Porto vai ter que torcer para o Barcelona vencer e o Porto vai ter que vencer o Shakhtar para poder classificar porque realmente a situação da equipe portuguesa no grupo ficou muito sério o Royal Antuépia com uma campanha incrível vai ficando aí na segunda posição e vai com chances de ganhar pelo menos garantir uma Liga Europa uma Liga Europa né então foi muito bom a situação concentrar no desempenho o que ele está falando está falando do Fernando Monteiro ah tá porque ele precisa ganhar ítimo de jogo então todo mundo que não está jogando aqui precisa focar no desempenho entendi o pessoal não vai ter ritmo de jogo não sei como focar deixa eu ver não dá não deixa eu fazer isso aqui manualmente só para vocês saberem né que é um ajuste no treino aqui para deixar essa rodela aí a rodela do ritmo de jogo ideal né para eles poderem chegar com o melhor ritmo de jogo possível né bom então é isso pessoal então por hoje é só encerramos o episódio com uma boa atuação no final do jogo né no campeonato espanhol estamos atrás do Real Madrid como né já era de se esperar é só que cara vai ser aquela história né ambos os times só perderam um jogo vamos levar próximo jogo nosso contra o Atlético de Madrid que está em quinto né vai tentando se recuperar também na tabela vídeo real e o Sevilha já começa a perder o Sevilha já começa a perder um pouco de força o vídeo real está ali firme e forte são os times que quando a gente for enfrentar vocês verão aqui os jogos aqui com a gente tá bom então muito obrigado não esqueça de deixar o like pessoal tá se inscreva no canal se você for novo e compartilhe também o vídeo tá bom e ativa o sininho também tá bom muito obrigado mesmo tamo junto aquele abraço ficando por aqui e até amanhã tchau tchau tchau